E aí, comadre, hoje o novo te atrai, mas amanhã não tem curtição Sinto um vento levado te levar pra outra direção E aí, comadre, triste é ver o bom de andar quando ainda me resta a paixão Tenho medo danado de viver nessa solidão Tudo é chato, não sei mais o que é diversão Lá em casa era só a alegria e a melancolia que chegou Não some e teima não passar Patucadas, terreiros, berreiros, tanto desespero Seu cheiro me falta, onde é que isso vai dar? Temo fatos, rumores, são dores, tantos de sabores Do jeito que tá, como é que vai dar? Se até hoje eu não consegui acreditar